Procure entender o que está acontecendo com você, o que causa a ansiedade, o estresse ou o burnout, ou simplesmente a questão da depressão, ou tantas outras coisas que nós classificamos como transtornos de ansiedade. O que acontece com você? O que dispara o sentimento de medo? O que dispara a sensação de angústia? O que faz você ficar imaginando uma série de coisas que você sabe que não tem lógica, mas que acontece? Entenda o que é. É algo que você viu? É algo que você ouviu? Alguém falou pra você? Ou que você disse pra si? É simplesmente a sensação que você teve de que algo ruim aconteceria a partir daí que você criou uma série de imagens e outras coisas? O que você vê, ouve ou sente que faz com que você se sinta estressado ou ansioso, ou com medo exagerado, ou depressivo? O que acontece? Começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão guiar os seus sentimentos. Seus sentimentos não nascem do nada. Eles vêm dos pensamentos que você tem. E isso afeta as suas ações. Isso afeta o seu comportamento. Um mau pensamento gera um mau sentimento que faz você ter um mau comportamento. Logo, o que você precisa aprender a fazer aí? Exatamente. Como que eu mudo os meus pensamentos pra melhor? Pra que eu consiga ter melhores reações químicas que o meu cérebro vai produzir em meu corpo? O meu estado emocional se altera? Automaticamente, o meu comportamento também será outro. Tentando notícias Faculdade